Olá, hoje vamos falar sobre o veganismo, que é um estilo de vida ainda pouco conhecido aqui em Santa Maria, embora haja já bastante seguidores, vamos dizer assim, não é? E para conversar sobre esse assunto temos aqui no programa o Rafael Santini, que é vegano, e a Tiane Tambara, nutricionista aqui da Universidade Federal de Santa Maria. Bem-vindos ao programa. Muito obrigado. Rafael, podemos iniciar um pouco explicando o que é o veganismo, embora vocês estivessem conversando, eu acho muito interessante, é um assunto que fica muito intenso e polêmico, não é assim que parece o veganismo? Na minha forma de ver, o veganismo é um comportamento. Nós temos um comportamento vegano, o que é esse comportamento? Nós somos um tipo de vegetariano, mais especificamente o vegetariano estrito, que é o vegetariano que não usa nada de origem animal, mas além disso nós temos daí um comportamento que tende a abolir na nossa dieta, na nossa prática diária, qualquer produto que use, abuse, explore ou cause sofrimento em animal. Então aí vai muito além da sua alimentação. Nós evitamos, por exemplo, produtos testados em animais, nós evitamos produtos de couro, seda, lã, nós evitamos o leite ou derivados de leite, inclusive em cosméticos, por exemplo, o uso de mel. Então todos esses... Tu fala assim de vegetarismo, não é? Mas parece que houve uma época, uma cisão, não é? Com o vegetarismo e o veganismo. É que assim, dentro da linha dos vegetarianos, nós temos o ovo lacto-vegetariano, que é o vegetariano que usa ovo, leite e mel normalmente. Lacto, o vegetariano que usa leite. Ovo, o que usa ovo. E o vegetariano estrito. São só classificações. Essas classificações, elas estão sofrendo uma mudança, porque existe uma tendência a que a gente chame a pessoa que come produtos de origem animal, ovo, leite ou mel, de proto-vegetariano. O vegetariano que não come nada, que hoje nós chamamos de vegetariano estrito, ele vai passar a ser só chamado de vegetariano. E daí o próximo daí seria a outra classificação, seria o vegano. Além disso, nós temos crudívoros, frutívoros, frígans, migans e várias outras classificações possíveis. Me parece até outra espécie. Uma coisa bem distante da realidade cotidiana, assim, não é? Sim. E não é uma carência das proteínas animais, no processo do dia a dia, no desgaste, nas energias, enfim, na saúde? Eu não sou nutricionista. Eu não posso falar como técnico. Mas a gente tem vários pareceres de vários órgãos nacionais e internacionais que dizem exatamente isso. O que a gente se baseia hoje, melhor, é o parecer do CRN3, que é o Conselho Regional de Nutrição Terceira Região. Ele diz que qualquer dieta vegetariana pode ser aplicada desde que bem observada. Então, deve você procurar um profissional, um nutricionista, um nutrólogo, capacitado, que entenda o que é a dieta. E não existe nenhuma restrição. A única coisa que nós devemos, como veganos ou vegetarianos estritos, é suplementar a B12. É o único nutriente que poderia faltar. Mas a B12 se encontra facilmente de origem sintética, sem problema algum. Mas é importante frisar também que não só o CRN3, como outros órgãos e também nutrólogos, frisam que a suplementação é uma coisa normal e cotidiana da nossa dieta. Então, crianças entre 6 e 2 anos têm que suplementar ferro. Mulheres grávidas têm que fazer suplementação. Idosos têm que fazer suplementação. Todos nós suplementamos a nossa comida usando iodo no sal ou ferro e ácido fólico na farinha de trigo. Isso é norma. Isso é uma lei. Todos nós suplementamos, porque a nossa dieta não é completa. E, Tiago, como é que tu vês isso como nutricionista? É, então, antes de vir aqui no programa, eu tive que buscar me informar mais, porque já que a minha área é na produção, né, mas a gente tem todo o embasamento clínico, né. E, observando o padrão alimentar ocidental, né, a gente também percebe que as pessoas adeptam a esse padrão alimentar ocidental, que é uma dieta rica em hidrato de carbono, né, os mais popularmente conhecidos como carboidratos, né, elas também têm carências, elas também têm deficiências. Então, como o Rafael falou, né, o vegano, o vegetariano, ele precisa ser bem orientado quanto às suas opções, porque é muito fácil, né, ele adotar certos padrões da dieta ocidental, né. A gente vê muitos vegetarianos, veganos, né, com problema de obesidade, né, já que ele opta por mais, ele tem mais opções, né, de carboidratos. Então, é esse cuidado que se tem que ter. A questão da vitamina B12, né, ela deve ser suplementada, né, porque o nosso organismo, ele produz a vitamina B12. No entanto, ele produz a vitamina B12 no nosso intestino grosso. E ela é absorvida antes, lá no nosso intestino delgado. Então, por isso, é que ela deve ser ingerida, né. No entanto, né, a gente encontra a vitamina B12 na maioria dos produtos de origem animal. Então, tem que se ter essa preocupação de procurar alimentos, né, que tenham essa, agora me fugiu a palavra... Complementação. É, que tenham essa complementação de vitamina B12, ou se não, né, se não for possível, suplementar, então, a vitamina B12. Mas é o grande problema, né, é o grande problema de ser adepto ao vegetarianismo, ou ao veganismo, né, é esse problema da B12. Quanto ao ferro, a gente tem muitos mitos, né. Por exemplo. Com relação ao ferro. Que não se vai se suprir, né, as necessidades de ferro, ao se extinguir o consumo, né, de produtos de origem animal. E na verdade, não. Qual é a diferença de um produto de origem animal e de origem vegetal? O ferro, ele é menos absorvível, né. No entanto, a gente tem opções, a gente tem alternativas que tornam esse ferro de origem vegetal mais absorvível. Por exemplo, alimentos cítricos, né, como a laranja, o limão, a gente sabe que ele aumenta a absorção do ferro em vegetais. Inclusive, é um meio cultural comer feijão com laranja, né. É, a feijoada com a laranja. Outra alternativa para tornar esse ferro mais absorvível são alimentos fermentados. E a gente tem o miso, né. Então, esses produtos fermentados... O que é o miso, para quem está nos assistindo, assim, não é? É... O miso, ele é uma pasta fermentada de soja. É um alimento típico da culinária japonesa. Ele é um dos alimentos que vêm da soja que são recomendados de se comer. A soja é um alimento que deve ser consumido, de preferência, fermentado. Tá, e uma questão, assim, que acho interessante tudo em questão de nutrição. Só apontar uma coisa fundamental sobre a fala anterior. É o seguinte, na América Latina, nós temos, entre vegetarianos, 50% tem problema de deficiência de B12. Entre não vegetarianos, 40%. Isso é fundamental. Então, a diferença entre vegetariano e não vegetariano é só 10%. Então, não só o vegetariano tem que experimentar B12, mas todo mundo tem que cuidar B12. É, na verdade, o que eu estava falando anteriormente é esse cuidado que, não só o vegetariano, mas todas as pessoas que adotam padrões alimentares ocidentais, né? Então, tem que ter esse cuidado, só abrindo um parêntese, né? É, porque a gente fala, vendo a questão dos conceitos sobre vegano, né? Geralmente, quando a gente fala em vegetariano, a gente se refere à carne. Mas não sei em quais das classificações dos veganos, que também em outros tipos de animais, não é? Até insetos, por exemplo, não são apreciados, não é? No sentido de que qualquer tipo de ser vivo que se locomova, me parece que ele não é aceito como possível de ser ingerido. Na verdade, o inseto é um alimento do cotidiano do brasileiro, do ocidental, pelo menos, porque nós temos o carmim, o carmim vem diretamente de um besouro, um pulgão amassado. Então, eu posso afirmar que praticamente quase todo mundo come inseto. Não, tudo bem, mas parece que o que eu quis dizer é assim, não é, Rafael? Que não é só alimentação, é uma postura perante o ambiente também do vegano. É, na parte de respeitabilidade, de interatividade, me parece. É que existem motivos diferentes, né? A motivação ética, filosófica é uma delas, tu pode ser vegetariano estrito por uma questão religiosa, por exemplo, os rastafares, eles são vegetarinos estritos. Poderia ser uma questão ecológica, que é a minha principal motivação, né? Então, eu já era ecologista antes de virar vegetariano, após virar vegetariano, que eu tive contato com uma informação melhor sobre alguns aspectos, e daí sim eu consegui fazer uma ligação entre a minha preocupação com a ecologia e o veganismo. Então, a coisa transcende. Algumas pessoas são por compaixão, amor aos animais, né? As pessoas realmente sentem uma empatia muito grande pelos animais, então acabam sendo por isso. Não existe um dogma no pensamento vegano. Como é que foi a tua inserção no veganismo? Que idade, mais ou menos, tu tinhas? Eu sou vegano há quatro anos, aproximadamente, e vegetariano há quase cinco. Eu virei vegetariano pelo motivo feio, que é a saúde. Entre nós, veganos, esse é considerado um motivo ruim, porque é uma coisa egoísta. Eu estava, na época, com problema de colesterol alto, muito preocupado com a minha saúde, e eu comia muita carne na época, chegava a comer quase cinco ou seis quilos de carne vermelha por semana. É, bastante. E eu achei que a forma mais simples de fazer isso era, durante um ano, começar a me preparar a não comer mais carne por um tempo, pelo menos, ou para sempre, o que é que fosse. Assim, eu virei vegetariano em Porto Alegre. Eu morava lá na época. Rapidamente, eu conheci opções como pizzarias, sorveterias, xis, restaurantes vegetarianos e veganos que tem lá. Comecei a andar com um grupo de ativistas que tinha lá, e acabei, por informações mesmo e convívio, virando vegano. A minha tração foi muito fácil. A cultura gaúcha é um desafio, né? Tu te libertar da carne. Pergunto para vocês dois, assim, de uma certa forma. Porque o gaúcho, todo final de semana, praticamente, tem um churrasquinho, né? A maioria das casas tem. Mas, ouvindo o Rafael falar o motivo pelo qual ele virou vegetariano, né? E depois o vegano, a gente, muitas pessoas ainda acham que a carne, que a gordura de origem animal é o nosso grande vilão, né? Quando, na verdade, muitas pesquisas nos dizem, né? Que a dieta, aí eu repito, a dieta ocidental, baseada nos carboidratos, né? Nos refinados, ainda tem se considerado que ele seja o grande vilão e associado a doenças como a obesidade e... O carboidrato e não a graxa animal. É, a gordura animal. A gordura. Muito se tem pesquisado, né? E a gente tem tido evidências, né? De que, na verdade, como a gente pensava antigamente, né? Que a gordura era a grande vilã. Não. Hoje passa a ser... Porque essas opções, assim, vamos dizer assim, não sei se radicais, mas antagônicas, não é? De ser ou não ser vegetariano, por exemplo. Se a gente for fazer um regate histórico, não é? Bem histórico, bem passado, antropológico, acho que até seria mais o termo mais utilizado. O homem começa a se alimentar com mais ênfase com o milho, com a mandioca, não é? E tem um sobressalto quando ele começa a caça, né? E comer carne. Um sobressalto de qualidade de desenvolvimento cerebral. E aí, claro que isso demorou milhares de anos, não vai ser duas, três, dez gerações aqui que o vegetarismo vai alterar isso. Mas sabendo-se dessa história, pelo menos a que eu tenho conhecimento, não é? Não seria de um retorno, não seria assim natural o homem comer também carne, né? E outros animais, assim, se for olhar para a selva, os animais sobrevivem da guerra, da caça constantemente, né? Uma questão de sobrevivência. Não é um matar por prazer, um matar para não morrer, não é? Eu questiono isso porque eu acho que quem nos assiste também deve pensar isso. Quer dizer, não é só uma questão ética, é uma questão, não será da natureza, do próprio homem? Mas essa é uma pergunta que tem que ser feita, ok? Mas nós temos opção, um leão não tem opção. A única opção do leão vai ser comer uma gazela. Eu não sou obrigado a comer carne ou tomar leite. Mas não se come por obrigação. Se come também por prazer, se come por nutrição. Mas então são coisas diferentes. Vamos ver. Se o meu prazer for a comida, eu posso justificar o sofrimento alheio com o meu prazer? Eu estou submetendo um outro ser que sente, ele sofre. Não é só por prazer, prazer também, mas não é só por prazer. É pra sobreviver também. Mas fundamentalmente por prazer, porque pra sobreviver tu não precisa fazer isso. É uma escolha. Não precisa fazer isso na visão do vegano, mas não numa cultura tradicional e que a gente tem como predominante. Não há um ato agressivo no sentido de que quando eu recebo a minha carne em casa, ou quando eu vou ao supermercado, eu simplesmente adquiro para a nutrição. Eu sei que a minha fala vai ser um pouco dura, mas já foi tradicional ter escravos em casa. Ah, isso eu concordo contigo. Isso é outra questão. Já foi tradicional o homem bater na mulher. Ah, sim. São valores que vão sobressaindo. Exato. Então, assim, nós temos o dever como seres racionais. Mas tu fala como se fosse a única verdade. Não, não, não. Não parece que podemos questionar, por exemplo, o fato de a gente ter superado a escravidão, que parece ser muito, parece não, é algo notável, como a superação da mulher no sentido de status social. Não sei se tem a ver com a questão de nutrição, necessariamente. Não nutrição, mas ética. Por que ética? Essa é uma pergunta que tem que ser feita a filósofos. O animal tem ética? O animal, essa questão se o animal tem ética? O animal irracional tem ética? Essa questão é uma questão a filósofos. E eles têm que definir isso. Mas o veganismo é uma questão filosófica também? Também é, mas são motivações diferentes. A ética faz parte do homem, somente o homem tem ética. Mas nós podemos aplicar os nossos princípios éticos aos outros animais. Sim, podemos aplicar. Mas também podemos entender que nutrirmos de animais não precisa de algo que não tenha ética. Olha, essa questão tem que ser feita em relação a nós. Por quê? Porque nós temos a opção. Quando a gente escolhe causar sofrimento em outro, eu estou fazendo uma opção. Sim, mas olha o que você está dizendo. Você está dizendo escolhe fazer sofrimento. Não estou falando de sofrimento. Estou falando assim como um leão ataca uma gazela, tem sofrimento. Ele devora a gazela viva. Mas o leão não tem escolha. O leão não tem escolha. Nós temos. O leão não tem escolha. Não é? Mas nós temos em parte escolha. Não. Não, nós temos em parte escolha. Vamos pensar assim. Se nós fossem mudar nossos hábitos de alimentação de uma hora para a outra, como aconteceria isso? Bom, em primeiro lugar, isso é utópico. Isso é uma hora para a outra. Olha a proporção de veganos que existe mais ou menos hoje no Brasil, assim. O Brasil é o segundo país com o maior número de veganos do mundo. Tinha um percentual? Nós só perdemos para a Índia. Mas que percentual daria? Olha, segundo o IBGE, ele publicou, se não me engano, em 2010, um estudo que entre a população, nós temos 10% de vegetarianos e nós estimamos que nós tenhamos aproximadamente 1% de veganos. E dentro desses 10% de vegetarianos. Rafael, essa provocação não quer dizer que eu seja contra, só para mim provocar mesmo. Não, mas a ideia... Porque eu quero chegar onde, assim, como é que seria, como é que é o ativismo hoje, né? Aqui dentro dessa cultura toda que eu estou defendendo em parte, né? Como é que é o ativismo do vegano aqui no Sul, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tendo o churrasco, essa coisa toda que a gente já falou, né? Nós tivemos em 2010 o Congresso Vegetariano Brasileiro em Porto Alegre. Então, nós tivemos vegetarianos e veganos de todo o país em Porto Alegre e todos eles se admiraram com a quantidade de opções que a gente tem para comer em Porto Alegre. Se come muito bem aqui no estado, existe um respeito muito grande, né? E, proporcionalmente, nós temos quase um dobro de restaurantes que São Paulo... Em Porto Alegre? Em Porto Alegre. Nós temos quase 30 restaurantes em Porto Alegre, entre outras opções. E Santa Maria é o segundo melhor lugar do estado para um vegano viver. Aqui nós temos chis, pizza, sorvete, nós temos comida congelada, nós temos pastel, tortígia, um restaurante de comida nicaraguense. Então, não faltam opções. É uma questão de escolha. Quando nós sabemos que a dieta básica de um vegetariano é baseada em arroz, feijão, legumes e verduras, principalmente vegetais verde escuro, né? Para ter essa fonte de calço e ferro, é uma dieta barata, é uma dieta simples e aplicável a qualquer lugar do mundo. A única observação que se faz é B12. Por isso, sim, tem que ser frisado que é uma questão de escolha. Se tu quiseres comer carne, tu pode comer carne. É legal comer carne. Não é ilegal comer carne. Legal, de delay. Sim, é legal. É legal comer carne. Tu tem direito de comer carne legal. Só que tu não pode dizer que tu é obrigado a comer carne ou tu tem necessidade de comer carne. E tu nota alguma, assim, reação, uma certa discriminação em reação ao vegano? Toda vez que nós chamamos de radical, eu me sinto discriminado. Entendeu? Eu não sou radical. Eu convivo no meu dia a dia com pessoas que comem carne. Se tu me chamar para um churrasco, eu vou no churrasco contigo. E se te me der essa liberdade, eu vou botar meu glúten um pouquinho acima dos teus espetos, para ele não cair a gordura no glúten. E tu vai provar um glúten delicioso assado que tem gosto de carne. Ele parece carne, tem gosto de carne, textura de carne e não é carne. Quando tu diz que tu vai provar, é uma opção que eu tenho. Não, vamos usar a opção, claro. Na verdade, é uma opção do Rafael e ele não está impondo a ninguém. Claro, muito horrível. Mas parece que traz a cultura embutida. Essa é a questão que eu me refiro, não é? Não é um movimento que, de uma certa forma, como é que eu vou dizer assim? Não é questão de passivo, mas que respeita também o direito legal de comer a carne. Porque, como já vimos, o veganismo não se refere só à carne, né? É toda uma questão de relacionamento com a carne. Eu poderia escolher viver numa bolha. Hã? Eu poderia escolher viver numa bolha. Não é questão de forma. Mas, por exemplo, será que quem come carne, não é? O não vegano, ele te impõe isso? Diz assim, ó, tu tem que comer carne? Ou, essa é a pergunta, se há essa discriminação ou não, né? Tu tem que comer essa carne? Ou, por outro lado, tu tem que comer o glúten? Olha, existe uma discriminação pessoal, mas também existe uma discriminação da indústria e até de profissionais. Nós começamos a ter um pouco de paz aqui no Brasil, depois que o CRN3 deu esse parecer. Até então, um profissional de nutrição, ele normalmente ia orientar a pessoa a não ser vegetariano. E ele tinha direito profissional de fazer isso. Hoje eu posso chegar pra uma consulta com o nutricionista e falar assim, ó, eu sou vegano, eu quero ser vegano, eu sei que eu tenho direito de ser vegano e tu não pode dizer pra mim profissionalmente pra não ser. E precisa dizer tudo isso pra ela? Infelizmente, sim. É, na verdade, sim, profissionais mais da antiga, né, muitos deles ainda tem esse pensamento, mas hoje o profissional nutricionista já respeita, né, e tenta se adequar com as escolhas do paciente, né? Então, a gente tem esse respeito e a gente procura, então, as alternativas, né, alternativas que supram a necessidade daquele paciente de acordo com as suas escolhas, com as suas opções. E existe, assim, Tiana, alguma pesquisa que tu conheças, assim, tipo uma criança que hoje é um adulto, que foi sempre vegano, ou vegetarista, né? Na questão do metabolismo, assim, na questão de saúde, na questão de pessoa em si, no sentido nutricional, existe alguma pesquisa nesse sentido que tu conheces e se nota alguma diferença, alguma coisa? Eu, assim, evidências científicas, eu acredito que eu, pelo menos, nunca, não se tem, né? Mas, se tu fores comparar, né, uma criança que, desde pequena, é adepta a uma dieta vegana, vegetariana, e uma criança adepta aos padrões alimentares ocidentais, né, talvez essa criança adepta ao veganismo seja uma criança mais saudável, e ainda com opções que supram todas as suas necessidades, né? Tu também é adepta ao veganismo? Não, 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 mas respeito, mas respeito. Sim, respeito, eu acho que existe, né? É, mas respeito e há opções, sim, no mercado, né, de se manter essa, uma dieta vegana, suprindo todas as necessidades da pessoa. O que acontece é porque nós... Até se pensa assim, até no restaurante universitário se pensa, e ter uma possibilidade de pessoas que fazem essa opção ter esse tipo de alimentação. O que acontece é, por obrigação, nós temos que nos questionar quem nós comemos. Então, nós procuramos daí os alimentos integrais, alimentos funcionais, alimentos biodinâmicos. Temos uma preocupação em sair do que é essa dieta ocidental, do industrializado, do refinado. Então, eu evito o máximo açúcar, mas quando eu uso açúcar, eu posso usar um açúcar demerara, que é uma coisa que, infelizmente, pouca gente conhece. O açúcar demerara é um açúcar tão bom quanto o açúcar mascavo e tem o mesmo gosto de açúcar branco. E está no mercado, qualquer um pode comprar. São várias questões, como, por exemplo, não usar margarina na minha dieta. Eu não tenho margarina na minha dieta, eu não preciso ter. Eles têm vários substitutos para ela. Rafael, sobre a Associação de Veganos do Coração, fala um pouquinho para nós sobre isso. Nós temos um grupo chamado Grupo Veganos do Coração. Nós somos em três pessoas ativistas e a gente tentou fazer aqui em Santa Maria por uma questão de necessidade e ativismo com a nossa cara. Então, nós participamos e talvez sejamos um ponto de referência para vegetarianos e veganos da região. A gente entra em contato com fornecedores, donos de estabelecimentos para negociar. Pequenas mudanças, então, às vezes, de repente, o X do fornecedor já é vegetariano. Mas se ele trocar o pão dele por um pão sem leite, vira um X vegano. É uma coisa muito simples, é uma questão de negociar. Nós negociamos com esse fornecedor, ele passa a fornecer esse produto, nós divulgamos para os nossos participantes, que já estão entre dois grupos diferentes, são quase mil pessoas já que nós seguem, entre Facebook e o site. A nossa preocupação também é fazer ativismo de rua, mas a preocupação, ela é muito maior. Ser vegano é muito mais que preocupar com a vaquinha, com a ovelhinha. Ser vegano é respeitar o ser vivo. O ser vivo, e claro, a nossa questão é a questão animal, é uma libertação animal. Mas um dos nossos lemas é libertação animal, libertação humana. Então, nessa semana passada, quando deu aquela freagem maior, nós nos unimos a outros grupos que estavam trabalhando e a gente foi receber roupa para maduras de rua. E não existe diferença nenhuma disso para me preocupar com uma vaca ou uma ovelha, porque são todos seres vivos. Tiane, se você fosse receitar uma dieta para um vegano, como é que ela se constituiria? É interessante que, ouvindo o Rafael falar, ele fala muito no X, na pizza. Tá bom, desculpa. Eu não sou santo, eu sou vegana. É, mas assim, então é esse cuidado, exatamente esse cuidado. E aí tu me perguntaste, mas tu é vegana? Não. Há possibilidade, sim, de ser adepta ao veganismo ou vegetarianismo e se ter, e se suprir todas as necessidades de nutrientes, né? Mas assim, a gente precisa ter ainda esse cuidado. E eu não ouvi na fala do Rafael as frutas, que a gente tem uma gama enorme, né? Como sete por dia, diferentes, todos os dias. Tá desculpada. Então, assim, a gente tem uma gama de... E principalmente nós que vivemos no Brasil, né? É um país tropical. Então, há muitas opções de frutas, de leguminosas, né? E aí, eu saliento a importância da soja, né? O feijão. Então, na verdade, tu tens o dia inteiro, né? Pra inserir esses produtos, né? De... Não como a carne, né? Que são... A carne, ou animais, produtos de origem animal, que tem um teor de proteína de alto valor biológico, né? Mas são alimentos que têm fontes proteicas importantes. Também temos a quinoa, né? A chia. A quinoa é um grãozinho. É um grãozinho também, com importante valor biológico, né? Tem uma série de aminoácidos. É um alimento completo, né? Então, assim, hoje, se tem uma... Se tem opções de alimentos, né? E principalmente no Brasil, é um país tropical. Então, se tem como adaptar a dieta aos padrões veganos, se suprindo todas as necessidades de nutrientes. Se tem, sim. Só pra não ficar uma impressão ruim. Eu pratico permacultura, então eu produzo no meu apartamento os meus orgânicos. Então, a minha couve, o meu brócolis e o meu pimentão, que eu não compro pimentão de jeito nenhum. Eu produzo os meus próprios alimentos. Além disso, além de ter um cuidado de comer muitas frutas por dia. Eu já passei, na verdade, uma época, quase um mês comendo basicamente só fruta, que é uma dieta frutífera, que eu não recomendo a princípio. Mas ela tem que ser uma dieta muito pensada. Ela é bem complicada de ser feita, mas eu já fiz por um tempo, só pra entender como eu funcionava. Mas nós temos um grande problema aqui na região, que é nós não temos frutas orgânicas. E Santa Maria só produz cítricos. Então, as frutas que eu consumo, infelizmente, não são orgânicas. Mas eu tenho uma preocupação em usar farinhas, arroz, feijão. Esses alimentos todos são orgânicos. Ótimo. Rafael, também é uma questão do hábito, assim, não é? Tu é vegano há cinco, seis anos, você entende bem. Como é que é, assim, tu era adepto a um churrasco, uma carne? Sim. Como é que tu vence isso? Assim, que a pessoa também tem que se conscientizar de que tem que haver uma, como é que faz assim, uma mudança de hábitos, não é? Eu tô tentando passar uma imagem de alguém que se alimentar bem, tu faz uma pergunta dessa. É porque ela levantou os cheese e pizza. É que são hábitos que, se eu não sou vegano, eu não sou santo. Sim, aí que tá. Eu faço churrasco de glúten. O glúten, ele é proteína de trigo, né? Nós encontramos aqui na cidade três fornecedoras de glúten, o que é um absurdo, tem mais que em Porto Alegre. Porto Alegre só tem um fornecedor, nós temos três. Eu posso comprar esse glúten, ele em formato de bife, né? Nós picamos ele e fazemos como churrasquinho, o churrasquinho de gato, né? Então, esse churrasco é feito, as pessoas que não comem carne há muito tempo, nós temos vegetarianos há mais de dez anos... Então, substitui o churrasco da carne pelo de glúten. Olha, é que na verdade eu evito defumados. Porque os defumados têm um grande problema, né? São cancerígenos, então o ideal é se consumir pouco. Eu evito, mas como? Eventualmente, sim. Bom, nós estamos mais ou menos chegando no finalzinho do nosso programa, não é? Tiane e Rafael. Que recomendações tu daria, Tiane, para quem nos viu, nos assistiu hoje dentro dessa conversa sobre veganos? Bom, a recomendação é que a pessoa que decida optar por ser vegano, tente assim, procurar um profissional, né? Para melhor orientar, porque tem-se como fazer uma dieta variada para esse paciente, né? Então, assim, busque orientações com um profissional que tenha conhecimento técnico. E, assim, é possível, sim, se ter todos os nutrientes essenciais através dessa dieta, mas ter o cuidado, né? Ter o cuidado com, principalmente, com a vitamina, o consumo de vitamina B12, né? Que aí, na maioria dos casos, ela deve ser suplementada. É. Né? Muito bom. Rafael, e tu que deixaria, assim, de mensagem uma maneira sucinta, assim, também que tu gosta de falar bastante, né? É. Bom, eu sou faixa roxa da Aikido. Eu pedalo todos os dias, eu gosto muito de praticar atividade física, eu tenho uma vida extremamente saudável e eu cometo alguns pequenos pecados gastronômicos, eu sei que eu cometo, mas ser vegano é fácil, ser vegano é barato. Nós temos casos de veganos que vivem com menos de 500 reais por mês. Então, uma dieta à base de arroz, feijão, frutas e vegetais, ela é possível, barata e saudável. Nós temos que ter alguns cuidados? Temos, mas como todo mundo tem que ter. Ok. Obrigado, então, pela presença de vocês. O Vida e a Atitude fica por aqui hoje e você pode rever o programa no canal da TV Campos e o YouTube. Até mais. Tchau. Ia a Titude fica por aqui. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.